e aí galera do youtube beleza rude trazendo mais um tutorial vamos instalar aí o mais novíssimo velho jogo skyrim especial edição beleza vamos abrir a pasta do jogo é esse é esse aqui o jogo tem 11 giga estou instalar no windows 10 64 bits e a versão dele é codex estou emulando ele com o diamond tool para criar tipo um dvd aqui para não ter que extrair de novo beleza vamos abrir aqui vamos dar dois cliques aqui no setup vou mudar aqui a área de instalação e vamos clicar nessa opção aqui ó a copiar já o codex direto e instalar vou dar uma pausa enquanto instala beleza já volto voltando aqui galera ó estamos quase terminando aqui a instalação vamos ver se vai até o final ou continua ainda essa parada aí beleza só da finish está batalha do jogo não precisa mexer em nada não deixa eu ver aqui se dá pra qual é o arquivo aqui ó vamos abrir esse arquivo aqui ó o arquivo de estimo primeiro vou colocar aqui meu nome e linguagem aqui ó vou colocar brasília opa peraí o que caso tem a opção lá de mudar ou não tenha se tiver em português já fica em português só que quer salvar caso você clique aqui em salvar e peça para salvar como tá vem aqui na hora de trabalho salva na hora de trabalho e só joga pra cá e copia também jogar recorta vai vem aqui opção recortar e cobre que daí já tira dali e substituir ó viu fechou vamos abrir o jogo e aí e e e e e e e a e e e será que ele já abriu e não nem abriu tá aqui não vamos ai como administrador então caralho mais um jogo que não vai abrir mesmo tá de sacanagem ah faz isso não mano nem aparece aqui essa porra aquele aqui ó ele fecha sozinho viado é que arrombado deixa eu tirar aqui o antivírus pra ver se é por causa disso não é quer ver sabia mano deixa eu ativar aqui de volta vamos ver aqui o parque não mano tem cada coisa pra saber porque o jogo não abriu ver mano ai mano nossa nem nem tempo agora nem peidou essa porra nossa agora que não quer abrir mesmo nem carrega vamos fazer aqui então nossa que burra hein mano será que é a a a tem que abrir com esse aqui ó que beleza hein tá explicado ó quando vocês for abrir o jogo ó com o launcher skin in launch esse aqui você pode apagar e envia esse aqui para a área de trabalho ó olha aí eu troquei o agonizinho que eu tinha colocado em português ali fila da puta mas beleza vamos ver se tem algum alguma coisa aqui para mudar e já botou tudo no outra é beleza deixa quieto colocar aqui não vai na plena essa porra logo já tá demorando demais ah agora sim hein nossa já vamos ver o que eu vou mostrar a vai ter que colocar servidor não vai logar em servidor porque é paralelo o jogo né vamos ver aqui vamos dar o game ai Ah, devia ter melhorado aí, mano Ah, pra mim o gráfico não mudou foi nada Especial, edit, mas não tem nada de novo não Então é isso aí, galera Quem gostou dá seu joinha aí Vamos terminar essa porra por aqui Porque jogo velho do caralho É, isso aí Quem gostou dá seu joinha aí Quem não gostou dá seu joinha também E é isso aí Fui! Curte o vídeo aí, beleza?